É isso aí rapaziada, e assim, nós vamos começar a nossa viagem, a caravana do Borel, valeu! Le, le, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, querido! Le, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, Le, le, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, que beleza! Le, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, Vou falar amigo do fundo do coração, vou estrapar a vocês como é o ritmo do morrão, Aqui o nosso lema é sempre a união, paz, justiça, liberdade, fé em Deus no coração, O certo é sempre o certo, você pode ter certeza, nós não acordamos covardia e safadeza, Aqui meu amigo não tem discriminação, não tem rico, não tem pobre, todo mundo é irmão, Lê, le, le, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, que lindo! Le, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, Lê, le, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, que beleza! Lê, le, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, Com muita fé em Deus, agora vamos falar, Vamos falar da nossa área, lugar bom de se morar, Tem Cuba do Horácio, Barranco Terreirão, A de Olofina, O Vénio, a Mangueira e o Vicão, Beíco e a Grota, Feijão e a Figueira, Bebudo, Puruca, Passarela e Aladeira, Não podemos esquecer a favela indiana, lá na rua nova, gente humilde e bacana, O Rocha, a Usina, o Portal do Catrambi, é Santa Carolina, Calha e Maracalí, Também tem a Coutinho e a São Rafael, Tudo isso, sangue e pão, é território do Borel, pode crer! Vamos lá! Lê, le, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, que lindo! Lê, 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 le, oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, Lê, 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 oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, que beleza! Lê, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, Favela não é só crime, amigo também é arte, Todos nós vamos citar elices da comunidade, Filipe Sancré, Duda e William, Bate do Zinha Leste, Felipe e o Barrica, Tem duas gatinhas que viram nossa cabeça, É claro que o que eu estou falando é da Fernanda e da Vanessa, Graço e Renato, negativo, sangue e pão, Também tem Big Zambi formando a união, Nós somos amigos, de fé até morrer, O Willi, Duda, do Borel, a caravana pode escrever, É assim, vamos lá! Lê, lê, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, Que lindo! Lê, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, É assim, vamos lá! Lê, lê, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, Que beleza! Lê, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, É assim, vamos lá! Lê, lê, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, Que lindo! Lê, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, É assim, vamos lá! Lê, 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 oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, Que lindo! Lê, 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 oh, a caravana do Borel que vem mostrar o seu valor, É assim, vamos lá! Lê, lê, oh, o Borel amigo é liberdade, é paz e amor, Valeu!